Música Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve e tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Oh, 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 oh O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Um whisky, um cigarro e um gaçom Me suportando Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz Mas a culpa é sua Léo Magalhães Já tô tonto Já tô tonto chato E ninguém tá me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei 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 te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora E aí Estudando O cara só te abençava Me lhe abençava Me lhe abençava Em minha tristeza O cara só te abençava Me lhe abençava Me lhe abençava O cara só te abençava Você dançava, você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infasse morrendo de desejo sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um golo e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um golo e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Léo Magalhães Você veio como chuva no deserto História linda que pra bandida Já é sucesso Já é sucesso Nas suas mãos eu me transformo Em um menino Verdadeira dona do meu destino Eu ganho o dia quando eu vejo O seu sorriso Basta um olhar pra entender O que eu preciso O que eu preciso E eu sou louco, muito louco Apaixonado por você E eu não fico um minuto Sem te ver Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior E melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Olha, tanta coisa Ficou tão diferente Sem sua presença aqui Eu sei Olha, tanta coisa Mudou em minha vida Desde o dia em que você Saiu Olha, tanta coisa Mudou naquela casa Desde que você saiu Vazio Olha, tanta coisa Deixou de acontecer Depois que você partiu Saiu Amor O seu amor não me pertence mais Eu sei E o meu amor também já não pertence a ti Também Amor O seu amor não me pertence mais Eu sei Eu sei Também o meu amor não pertence a ti também E apesar de tudo que nós dois vivemos tanto tempo Nós dois se encontramos Naquele dia você disse Eu te amo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E o meu amor não me pertence mais Eu sei Eu sei E o meu amor também já não pertence a ti também Amor Amor O seu amor não me pertence mais Eu sei Também Também o meu amor também Também o meu amor não pertence a ti também E apesar de tudo que nós dois vivemos tanto tempo Nós dois se encontramos Amor Naquele dia você disse Eu te amo Amor Amor